Música Palavras de mãe Sua mãe disse aos serventes Fazei tudo quanto ele vos disser João capítulo 2 versículo 5 O evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino Nessa carta da redenção rodeando-lhe a figura celeste existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo Recebemos aí recordações amigas de Paulo de João, de Pedro de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria Examinemos suas preciosas palavras em Caná cheias de sabedoria e amor materno Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos Interpretada com justiça Por anjo tutelar do cristianismo Às vezes é com imensas aflições que recorremos à Maria Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere à paisagem dolorosa O episódio ocorre numa festa de bodas Mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra Apesar dos quase 20 séculos decorridos o júbilo ainda é denoivado porquanto não se verificou até agora a perfeita união Nesse grande concerto da ideia renovadora somos serventes humildes Em muitas ocasiões esgotasse o vinho da esperança Sentimos-nos estenuados desiludidos Imploramos ternura maternal E eis que Maria nos responde Fazei tudo quanto ele vos disser O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação Escutando semelhante advertência de mãe meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse Emano pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Caminho, Verdade e Vida